O PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, alcançou a marca de mais de 5 trilhões e meio de reais em 2014. Para saber o que isso significa para o país, acompanhe na reportagem. O Produto Interno Bruto mede a atividade econômica e a riqueza de um país. Quanto mais se produz, mais o país está consumindo, vendendo e investindo. O PIB leva em consideração três setores da economia, agropecuária, indústria e serviços. E é exatamente o setor dos serviços que puxou a alta de 0,1% no PIB do ano passado, que somou mais de 5 trilhões e meio de reais em 2014. Essa variação de 0,1% do PIB pode ser explicada principalmente pelo desempenho de serviços, que é o setor que pesa mais, em torno de 71% do PIB. E dentro dos serviços, o maior destaque foi serviços de informação, que engloba toda aquela parte de telecomunicações, serviços de internet, rádio, televisão. Esse foi o maior destaque dentro do setor de serviços. Seguido depois das atividades imobiliárias e também a parte de transporte, principalmente transporte de passageiros, já que o de carga ficou mais estável. O de passageiros, principalmente, com relação à Copa do Mundo, isso puxou esse dado para cima, comparado com o ano de 2013. E depois do setor de serviços, foi a atividade agropecuária que mais contribuiu para este resultado. Em relação a 2013, o crescimento nessa área no ano passado foi de 0,4%. Já nos últimos três meses do ano passado, a agropecuária foi o setor que mais cresceu, 1,8%. Renan é um pecuarista que comercializa gado em leilões e feiras agropecuárias e também vende leite para a indústria do centro-oeste. Por ano, o rendimento com as duas atividades gira em torno de 150 mil reais. O agronegócio, de uma maneira geral, vem crescendo e fazendo uma grande diferença na economia do país. Segundo o IBGE, o setor agropecuário responde por cerca de 23,5% do que é produzido atualmente pela economia brasileira. E caso as previsões do Ministério da Agricultura se confirmem, a área vai continuar tendo crescimento este ano. A expectativa de uma safra de grãos elevada, bastante elevada, por volta de até 200 milhões de toneladas este ano. A produção pecuária está crescendo bastante, está se expandindo, principalmente no setor de bovinos, suínos, frangos. Ao comentar o resultado do PIB do ano passado, o ministro da Fazenda defendeu que os investimentos das empresas devem ser retomados neste ano. Há um esforço de que a gente veja mais para a segunda metade do ano uma recuperação do investimento. Isso é muito importante para a gente ter a retomada do país. Provavelmente vai ser investimento, talvez, ligado a outras áreas. A própria, por causa da exportação, deve ali mesmo criar uma demanda para o investimento. Firmas, empresas que estejam querendo se aparelhar, não só para exportar, mas também para atender o mercado local.